Chamando pra falar de um caso grave que aconteceu aqui na região, você ao vivo, Bruno. Isso mesmo, boa noite, Salsicha, boa noite pra todos que nos acompanham. Dois suspeitos de cometer um crime na cidade de Janiópolis foram presos após as investigações da polícia apontar este casal como suspeitos dessa situação. O crime, o fato, aconteceu no dia 7 de dezembro de 2022, quando um casal que era composto por duas mulheres e um homem se envolveram nessa situação e uma das mulheres do casal acabou sendo morta. O corpo dela foi encontrado dentro de uma geladeira, numa casa lá na cidade de Janiópolis. Então as investigações apontaram que o casal ali era o suspeito, sim, da morte dessa moça de 25 anos de idade, que foi identificado como Vanusa Pereira da Silva. Então este casal foi preso e a gente tem mais informações agora com a entrevista do delegado que a gente acompanha agora. Não podia sair do imóvel, enquanto ele saía, trancava a porta, ela só podia ligar uma vez por mês pra sua mãe, com ele ao lado, e ele também teria quebrado a perna dela, fraturado, quando ela tentou fugir. Ela falou que todo momento queria se entregar à polícia, porém não deixava. Ela fugiu da cidade logo após o crime e, conforme relata, eles foram andando da cidade, que é Janiópolis, até Santa Teresa do Oeste. Ela falou que demorou dois dias. Dois dias andando esse trajeto. Está aí o delegado, o crime foi brutal e agora o casal está preso, vai responder pelo crime de homicídio com ocultação de cadáver. Caso grave lá de Janiópolis. Vamos lá com mais...